A Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, convida você e sua família para participar da Madrugada da Vitória. E os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Nesta sexta-feira, dia 25, o pastor Carlos de Jesus de Goiânia estará ministrando a Palavra de Deus. É uma unção profética. Você que está aqui, com certeza, já recebeu esta unção na sua vida também. Unção é aquele mover de Deus, que quando tu abre a boca, o câncer vem pra fora, o paralítico anda, o cego vem. Participação especial da Banda Atrios, Mulheres Guerreiras e Caravanas Convidadas. Venha buscar a sua benção no Templo Central da Assembleia de Deus, a partir das 22 horas. Avenida Barão de Capanema, Centro. Deus tem uma benção pra você. Madrugada da Vitória. Apoio, Pastor José Rodrigues da Luz. Organização, Pastor Marcos Monteiro. Assembleia de Deus em Capanema. Rumo ao Centenário.